Quando a Aerologic anunciou que estava fazendo um novo jogo, eu imaginei que ele seria, no mínimo, muito parecido com o Terraria. Principalmente quando saíram as primeiras screenshots de Pikes or Piracy, que é o game que a gente está apresentando aqui hoje. Sendo que, na verdade, ele não tem absolutamente nada a ver com o seu jogo anterior. O Pikes or Piracy é feito com a parceria da Aerologic com a Quadro Delta. E Pasmem é um jogo de estratégia em tempo real, em que você controla um capitão de um navio e a sua tripulação. E você tem que fazer coisas de pirata, como desde construir o seu navio, atacar outros navios, explorar ilhas, buscar tesouros. Tudo isso com o gênero meio sandbox, mundo aberto, em que você pode fazer o que você quiser, o que você achar melhor. Desde se focar em procurar tesouros em ilhas, como se focar em abordar navios inimigos. E ele realmente é essa mistura de RTS com sandbox, simulação pirata. E você tem que cuidar muito bem da sua tripulação, porque eles têm status de fome, eles têm status de moral, que você precisa cuidar bem disso. Mas nada que um bom barril de ruim em algumas pescarias não resolvam. Pixel Piracy tem alguns detalhes da jogabilidade que são muito interessantes. Ele é praticamente todo jogado só com o mouse. Você clicando com o botão esquerdo, você direciona a direção do seu capitão. E com o outro botão você direciona o comando do seu subordinado. Você não tem tanto controle sobre eles, né? Eu acho até isso bem interessante, que eleva um certo grau na jogabilidade. Mas uma das partes mais legais é quando você começa a evoluir o seu navio. E você começa a passar para batalhas que envolvem balas de canhão, invasão em outros navios. É bem interessante a parte que você pode roubar um navio inimigo e explodir o seu navio antigo. Ou vice-versa, pegar os materiais do navio dos seus inimigos e explodir eles. O que torna um game que vai dar uma longevidade muito grande. Com certeza se você gostar de Pixel Piracy, ele tem ali umas 60 horas de jogo para poder te divertir. Como um bom sandbox tem que fazer. Pixel Piracy é um jogo muito interessante. E assim como seu antecessor Terraria, não é um jogo muito amigável para os iniciantes. Então eu sugiro você dar uma procuradinha aí em alguns tutoriais. Algumas pessoas comentando sobre algumas estratégias. Sobre detalhes de jogo. Que são bem interessantes para você pelo menos aprender como lidar com a moral da sua tripulação. E alguns primeiros macetes assim para você pegar as mães pelo menos das primeiras vezes que você estava jogando. Esse jogo está no Steam por R$25. E você tem que jogar Pixel Piracy. E você tem que jogar com a moral da sua tripulação.